Bom pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Unatec, meu nome é Rogério e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como está instalando o Net Framework 3.5 no Windows 8 ou ainda no Windows 8.1, beleza? Bom, tudo que você vai precisar é do instalador, o link para você baixar o instalador do Framework 3.5 para o Windows 8, está aí na descrição do vídeo, está aí embaixo do vídeo eu tenho aqui o instalador para o Windows 8 e também o instalador para o Windows 8.1, beleza? Bom, aqui no teclado eu vou usar aqui o atalho Windows mais Pause Break vou mostrar aqui para vocês a minha versão do Windows que eu estou usando aqui, o Windows 8.1, ok? E então eu vou usar aquele instalador, esse aqui, Net Framework 3.5 no Windows 8.1, ok? Para instalar é muito simples, é só executar aqui o instalador como administrador aqui nessa janela a gente dá um próximo e aí vai começar a extração dos arquivos, né? Eu vou ter que dar uma acelerada aqui porque esse processo é um pouco demorado bom, o meu terminou aqui, né? Como eu disse eu ia dar uma acelerada aqui, uma editada no vídeo e o seu aí vai levar mais tempo e vai abrir aqui essa janela do prompt, né? prompt de comando, aqui está habilitando recursos, né? Certo, chegou aqui aos 100%, né? Aqui a mensagem é a operação foi concluída com êxito e aqui em inglês está dizendo para você apertar qualquer tecla aí no teclado e sair, né? Do prompt. Bom, agora a gente vai ver se o framework de fato está instalado eu estou aqui no Windows 8.1, né? Tem aqui o botão iniciar clicar aqui com o direito programas e recursos aqui ativar ou desativar recursos do Windows certo aqui, ó vou fechar essa janela aqui de trás aqui, ó Netformwork 3.5 como você pode ver aí a caixa dele agora está marcada, né? então ele está instalado aí e é isso, né? muito simples a instalação do framework eu vou dar um ok aqui ainda falta aparecer uma janela ainda de confirmação quando você termina de instalar o framework com esses instaladores aí aparece uma janela dizendo que o framework foi instalado a janela ainda não apareceu mas daqui a pouco ela vai aparecer aí e é isso, né? muito simples é só você baixar um dos instaladores aí o do Windows 8 ou ainda o do Windows 8.1 instalar e pronto não vai ter mais problema com aquele programa que exige o framework aí para rodar o Netformwork 3.5 beleza? bom galera, é isso os comentários estão aí então se ficou qualquer dúvida pode fazer uma pergunta aí e assim que possível eu vou estar respondendo sua pergunta beleza? agora que apareceu aqui, né? instalação concluída Netformwork 3.5 foi instalado vou clicar aqui em finalizar apareceu bem atrasada aí a janela beleza? bom galera, a todos aí grande abraço até uma próxima fui! Tchau! 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 Tchau!